Falando ainda, Kleber, em agricultura, a gente vai trazer a primeira reportagem do AgroBand de hoje, falando, portanto, sobre aquela trilhadeira que faz a debulha, a vagem verde da soja. Isso, as vagens verdes da soja, que elas entrariam como impureza, né? Mas ela recupera tudo isso aí, tira o grão da soja, é um benefício a mais aí pra você, produtor. Há mais de meio século, elas começaram a se apresentar no campo e ajudar os produtores rurais na colheita mecanizada. De lá pra cá, tecnologias importantes contribuíram para evitar perdas e atender as necessidades de mercado. Elas foram se modernizando e hoje mais parecem um escritório de quatro rodas no campo, diante de tanta tecnologia. E essa mesma tecnologia que tanto beneficia o agronegócio brasileiro, vem inovando cada vez mais. Uma das inovações é essa trilhadeira aqui, ó. Ela foi projetada para fazer um trabalho que nem mesmo hoje as máquinas mais modernas no campo estão conseguindo fazer. A debulha de vagem verde. Esses dedais de borracha fazem parte do rotor, que de forma automatizada abre a vagem, que depois passa por essa peneira, responsável pela separação do grão, garantindo a integridade do produto, como nos contou Magnus Rodrigues, um dos idealizadores da trilhadeira. A lavagem que antes era descartada, antes era descartada como impureza na unidade, né, que hoje, na última safra, chegou até 5%, dependendo das regiões, você reaproveita quase 90% dessa vagem verde, abrindo essa vagem e retornando a soja verde para o fluxo normal de armazenamento, tudo, né, dessa soja. Magnus também nos falou como surgiu a ideia de criar essa máquina. Há quatro anos nós víamos a necessidade de que se tivesse uma máquina que abrisse, de certa maneira, a vagem verde que vinha da roça, né, para as unidades armazenadoras. E a gente percebeu que essa quantidade de vagens hoje é uma necessidade cada vez mais crescente. Nós temos dados aí do Mato Grosso do Sul e algumas regiões do noroeste do Paraná que chega até 5% hoje, na última safra, né. O empresário também falou da eficácia já comprovada dessa nova tecnologia. Como é o sistema dessa máquina? Qual o diferencial dela para as máquinas modernas hoje no campo, que estão lá colhendo e não conseguem abrir a vagem? Ela tem um sistema que a gente chama de Rotor Huber, que inclusive nós desenvolvemos aqui em Maringá, que é um sistema que faz a abertura da vagem através de uma cortina de elementos de borracha. Uma coisa inédita, não existe no mercado. Então, através desse sistema você consegue abrir a vagem sem dano nenhum mecânico à soja. Você aproveita a soja. Os produtores rurais interessados em obter mais informações sobre o funcionamento da trilhadeira de debulhar vagem verde de soja devem entrar em contato com o site da empresa smasilos.com.br Pelo percentual que o senhor falou aí de 5%, o produtor consegue, aproveitando essas vagens, pagar essa máquina em pouco tempo? Sim, sim. A gente tem estudos aí que o meia safra ele consegue pagar, com certeza ele já tem um retorno para meia safra. Meia safra, dependendo da capacidade de recebimento dele, ele consegue pagar totalmente o investimento feito. A inovação tecnológica ajudando o produtor rural no campo? Sim, com certeza. Hoje você precisa trabalhar com rendimento. Hoje procura-se cada vez mais você ter equipamentos e você ter equipamentos cada vez mais rentáveis. Então, o preço da soja hoje é uma comódia, então o preço é o preço do dia e você tem que trabalhar em cima do produto que você está recebendo, com muito mais eficiência, cada vez maior, tanto no campo como também nas unidades armazenadoras. Tá aí falando em soja, falando nessa trilhadeira que é uma tecnologia, uma inovação tecnológica que vem ajudar a tecnologia. Você já tem colheitadeiras de primeiro mundo hoje que faz a colheita, é claro que nem tudo passa ali por dentro da colheitadeira e sai da forma com que o produtor gostaria. Tem aquelas vagens verdes que essa trilhadeira aí é a inovação tecnológica que ajuda muitos produtores. Isso, de primeiras colheitadeiras eram só naquele cilindro, aquele sistema de debulha tradicional. Hoje já tem as colheitadeiras com rotor, um sistema mais especializado, mais avançado, mas essa trilhadeira então, ela vem para somar então, para limpar essas vagens que então seriam descartadas. É verdade, então tá aí uma reportagem interessante aqui no Agroband.